Você deixou marcas Conseguiu apagar sonhos de paixão Mesmo sendo forte O prato rolou Eu quis mais a morte Quando me faltou Hoje está refeita a minha ilusão Consegui curar a dor da tua gratidão Hoje está refeita a minha ilusão Consegui curar a dor da tua gratidão A solidão que estava em mim Já fez partida Preste com novas vidas O vazio que ficou Afogada pelos beijos De um novo amor Afogada pelos beijos De um novo amor Você deixou marcas No meu coração Conseguiu apagar sonhos de paixão Mesmo sendo forte O prato rolou Eu quis mais a morte Quando me faltou Hoje está refeita a minha ilusão Consegui curar a dor da tua gratidão Hoje está refeita a minha ilusão Hoje está refeita a minha ilusão Consegui curar a dor da tua gratidão A solidão que estava em mim Já fez partida Preste com novas vidas O vazio que ficou Afogada pelos beijos De um novo amor Afogada pelos beijos De um novo amor Viva, 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 galera! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva!